Olá, pessoal! Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Corante Antivírus 2010. Esse é um antivírus que contém quatro mecanismos de escaneamento. Como antivírus, ele oferece o F-Prot, o Norman e o Bitdefender. E como antispyware, o LavaSoft AdAware. Todos os quatro combinados no mesmo software. Eu já fiz a atualização da base de dados. Vamos checar novamente. Base de dados está atualizada. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Estes quatro serviços aqui pertencem ao Corante Antivírus. Observem um consumo em torno de 240 MB de memória RAM. Altíssimo! Aqui tem uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Estou sentindo o computador muito lento. Esse primeiro link já foi detectado. Vamos à opção impedir acesso ao arquivo. Este link é de um exploit. Este foi detectado como Trojan Eldorado. Este foi detectado como Trojan Eldorado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. E este também foi detectado. Este também foi detectado. Um... Estão veintena. Isso também foi detectado. Um, dois, três, 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 três. Este link já foi detectado também. Este foi detectado. Este link já foi detectado. Também foi detectado. Este link está fora do ar. Este também foi detectado. 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 Bem, vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o corante. Aqui, nesta primeira parte, aqui é feito o escaneamento de antivírus e é feito também o escaneamento com o anti-spyware da LavaSoft. Esse escaneamento deve demorar um bom tempo. Volto ao final do processo com os resultados. Gostaria apenas de mostrar para vocês, o escaneamento continua, do consumo de memória RAM, muito próximo dos 300 MB de memória. É um consumo muito alto. O computador está muito lento. Bem, retorno ao final do processo com os resultados. Ao final do escaneamento dos três dispositivos de antivírus do corante, foram encontrados 14 arquivos infectados. E do dispositivo anti-spyware da LavaSoft, foram encontrados dois objetos infectados. Aqui estão os relatórios. Um deles foi apenas relatado e o restante foi colocado em quarentena. E estes dois, um spyware e um malware, foram detectados. E agora vamos colocá-los em quarentena. Bem, vou agora reinicializar o computador. Depois vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram encontradas três ameaças. Um trojan, um trojan, o Win32, um malware. Embora eu já tenha passado o CCleaner, ele permanece nos arquivos temporários. Mas eu fiz a passagem do CCleaner anteriormente. E este último arquivo, também um malware. Vamos eliminar essas ameaças. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados seis objetos infectados. Três como chaves de registro, dois arquivos e um processo de memória. Vamos eliminá-los todos. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados do Norton Power Eraser e do SuperAntiSpyware. Ao final do escaneamento do SuperAntiSpyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, ele detectou o próprio corante como suspeito. Vamos desconsiderar. Bem, o meu veredicto a respeito do corante 2010 antivírus. O corante deveria oferecer uma excelente proteção com seus quatro dispositivos de detecção. Porém, deixou passar alguns malwares, como vimos nesse teste. Além disso, o elevado consumo de memória RAM e de recursos do computador comprometem o seu uso. Portanto, eu não recomendo o uso do corante antivírus 2010. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até a próxima!